O ex-deputado Eduardo Cunha tem pedido de liberdade negado pelo Superior Tribunal de Justiça. Eduardo Cunha foi denunciado por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa. De acordo com a defesa do ex-deputado, após a abertura do prazo para manifestação das partes, o juízo de primeiro grau rejeitou 48 pedidos de diligências, como quebras de sigilos bancários e fiscais, perícia de documentos, entre outros. A defesa também sustentou que a sentença teria violado o dever jurídico de motivação das decisões judiciais pela falta de análise dos requerimentos. No STJ, o ministro Humberto Martins, no exercício da presidência do tribunal, concluiu que não houve legalidade na ação. Segundo o ministro, o juízo de primeiro grau considerou não haver necessidade das diligências solicitadas, com argumento de que a própria defesa pode providenciar a apresentação dos documentos sem a necessidade de intervenção judicial. O ministro Humberto Martins solicitou informações detalhadas ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região e determinou o encaminhamento dos autos para o Ministério Público Federal. O mérito do habeas corpus vai ser julgado pela sexta turma do STJ. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto